A Justiça Federal de Brasília suspendeu nesta sexta-feira a multa pelo uso do farol desligado nas rodovias em todo o país. A determinação é provisória e começa a valer quando a União for notificada. A lei do farol baixo só pode ser aplicada nas estradas que estiverem sinalizadas, mas é importante lembrar que a decisão não anula as multas que já foram aplicadas. O Detran informou que já está ciente da decisão. Um jovem de 19 anos foi morto a tiros durante um torneio de pipa no São José 3, da Zona Leste. Outras duas crianças e um outro jovem também foram atingidos. A polícia suspeita de acerto de contas. O crime foi na noite desta quinta-feira neste campo no São José 3. Neste campo era realizado um torneio de pipa e a vítima, Bruno Matheus, de 19 anos, estaria aqui quando dois homens não identificados chegaram e atiraram contra ele, que acabou morrendo na hora. No momento, duas crianças de 9 anos e um outro jovem de 22 que não tiveram os nomes divulgados também foram atingidos, mas não morreram. Alguns infratores chegaram até o local e foram diretamente atrás da vítima, do Bruno, de 19 anos, atingindo com oito disparos e, além disso, atingindo também outras pessoas que estavam nas cercanias. Estamos apurando, estamos verificando. A princípio trata-se, até pelo modo operandi, pela maneira com a qual o crime foi praticado, tudo indica ali uma disputa, um acerto de contas, provavelmente por envolvimento com o tráfico de drogas. No local, ninguém quis falar sobre o ocorrido. Os feridos estão internados no hospital e pronto-socorro João Lúcio. Todos os presos da Delegacia de Iranduba foram transferidos para presídios aqui da capital. É que a carceragem da Delegacia foi interditada a pedido da Justiça. Depois da transferência dos presos, Dona Francisca acha que a situação vai melhorar. Por eles terem ido embora, né? Daqui. Então, isso aí é uma coisa maravilhosa. Na Delegacia, são duas celas, cada uma com capacidade para quatro presos, mas aqui, ao todo, tinham 59. Jefferson lembra como era o local antes. Porque era superlotado aí, né? Perigo de aí fugirem. Aí vai ficar com muito medo, né? Além da superlotação, um dos motivos para interdição de carceragem foi a estrutura precária do local. A decisão de interdição da carceragem foi oficializada na última terça-feira pelo juiz da primeira vara da comarca de Iranduba. A partir de agora, quem for preso aqui no município vai ser encaminhado para presídios da capital. Não foi interditada a Delegacia do Iranduba. A Delegacia continuou oferecendo os mesmos serviços à população. Nada foi alterado. Somente a carceragem, devido à precariedade que se apresentava no momento, foi necessária a sua interdição. Caso os presos em flagrante que vierem para cá fiquem mais de 24 horas, uma multa de R$ 5 mil por preso vai ser aplicada às autoridades policiais de Iranduba. E o número de casos de zika vírus reduziu aqui na capital. Foram 196 em agosto, 117 a menos do que o registrado em julho. Os dados são do último boletim epidemiológico divulgado pela CENSA. A Secretaria também recebeu 63 denúncias de focos do Aedes aegypti em locais públicos. Desde dezembro do ano passado, já são mais de 3 mil casos de zika confirmados, sendo 430 em mulheres grávidas. Ainda falando em saúde, hoje o governo federal publicou no Diário Oficial da União a portaria que libera um recurso na ordem de R$ 30 milhões para o Estado. O dinheiro vem depois do governador José Melo decretar estado de emergência na saúde. E um avião da companhia aérea Latam, que ontem teve o voo adiado depois de ser atingido por um pássaro, decolou hoje pela manhã com destino a Brasília. O repórter Fred Rocha tem mais informações. O voo JJ 3609 da companhia aérea Latam, que é a fusão da empresa chilena Lan com Latam, saiu daqui de Manaus por volta de 1h19 de ontem, com destino a Brasília. Mas depois que a aeronave decolou, acabou se chocando contra um pássaro. Por isso, teve que voltar aqui para o aeroporto internacional Eduardo Gomes. Em nota, a companhia aérea disse que a aeronave aterrissou sem problemas, mas não disse os danos causados pelo pássaro no avião. Os 200 passageiros que estavam a bordo tiveram que passar a noite em um hotel aqui da capital, porque o voo foi remarcado para hoje. Saiu por volta das 11 horas da manhã. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada, Fred. E os ingressos para o treino de amanhã da seleção acabaram muito rápido. E os torcedores, claro, reclamaram. Correria. Reclamação. Abriram aqui o portão 10 horas. Quando foi 10h15, já não tinha mais ingressos. Quem veio em busca de ingresso hoje não conseguiu. Os 15 mil disponibilizados acabaram muito rápido. E isso revoltou os torcedores. Acabou os ingressos. Podem ir embora, como se a gente não fosse uma coisa significante. Eles passaram a manhã toda em frente à bilheteria, onde era feita a troca de alimentos perecíveis por ingressos para o treino de amanhã. Queremos ingressos! Queremos ingressos! Queremos ingressos! Os torcedores reclamaram de cambistas. Gente que teria trocado vários quilos de alimentos e vendeu os ingressos. Os cambistas pegaram e estão vendendo lá fora 30 reais. Poxa, nós estamos dividicando nossos direitos. É um direito nosso. O mesmo torcedor que reclamou foi o que acabou indo comprar dos cambistas. Essas imagens mostram que ele compra do vendedor de camisas. Repare bem. Nós tentamos ouvi-lo. Ele não quis falar, mas o vendedor assumiu. Já vendeu por quanto? Traz conta que eu trabalhei de manhã e estou trabalhando aqui. O treino da seleção está marcado para amanhã, às 5 da tarde, na Arena da Amazônia. A seleção brasileira desembarcou na madrugada de hoje e ganhou o dia de folga nesta sexta. Alguns jogadores descansaram e outros aproveitaram para conhecer a cidade. E, claro, receberam o carinho dos fãs. Na porta do hotel em que a delegação está hospedada, a torcida só gritava por um nome. Leima! 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 50 torcedores fizeram campana na tentativa de ver algum ídolo de perto. Já o Manuel queria mesmo era entregar o desenho que fez para o Camisa 10. Estou na expectativa de entregar para ele. Fiz o desenho dele e do filho dele porque eu acho que se ele vier ele não ia negar de tirar uma foto comigo e pegar o desenho. Estou com uma esperança grande de ver o Neymar, que é o nosso ágil da nossa seleção, nosso herói, que está levando a seleção para as próximas copas, conseguir o último gol da Olimpíada. E vamos na força de ver ele. Quem apareceu para atender os fãs foi Tafarel, que foi campeão do mundo em 94 e agora faz parte da comissão técnica. A seleção brasileira deve fazer três treinos antes da partida contra a Colômbia. No sábado e na segunda-feira o trabalho é na Arena da Amazônia. Já no domingo o treino é no estádio Carlos Amite. Hoje o dia foi livre para os jogadores. Alguns aproveitaram para descansar. Afinal, desembarcaram na madrugada desta sexta direto de Quito, onde venceram o Equador por 3 a 0. Já Marcelo, William, Renato Augusto e Casimiro almoçaram no shopping e depois fizeram compras em uma loja de eletrônicos. Este torcedor corintiano é fã do Renato Augusto e foi surpreendido ao ser reconhecido pelo jogador. Quando ele jogava pelo Corinthians eu pedi uma camisa dele e ele me reconheceu e disse eu esqueci de tirar a tua camisa. Aí eu falei, pô, eu sei, eu lembro muito bem. Nem deu tempo de cobrar de novo, né? Não. O jogo é na próxima terça-feira e ainda tem ingressos para vender. Este torcedor até arrisca um placar. Eu acho que vai ser 2 a 1, 2 para o Brasil e 1 para a Colômbia. E chuta quem vai fazer esse gol? 2 do Gabriel Jesus. Brasil e Colômbia se enfrentam na Arena da Amazônia às 8h45 da noite. O Jornal em Tempo fica por aqui. Uma ótima noite para você e amanhã tem Jornal com Priscila Gama mais cedo, às 10h para as 6h. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho